A Licenciatura em Turismo da Universidade Europeia é reconhecida pelo Turismo Portugal e cultiva uma visão global desta área de atividade. A Licenciatura em Turismo é inovadora e criativa, desenhada para garantir competências de intervenção eficaz nos novos contextos turísticos que se avizinham desafiadores. Competências relacionadas com o sistema turístico, com o marketing, com a experiência turística e com a gestão. E por fim, competências práticas e em contexto real, através da realização de estágios. Toda a dinâmica da Licenciatura vai estar ligada, através de projetos nacionais e internacionais, às melhores práticas do turismo, permitindo a partilha de conhecimentos e a formação de redes de contato tão importantes para o sucesso profissional de cada um. E a cereja no topo do bolo, o ambiente da faculdade é espetacular, baseado na partilha, na diversidade e na boa disposição. Esperamos por ti!